Quero te amar, colocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Te adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos Cantarei Tu és Santo Exaltado Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia